O YouTube parou de recomendar os seus vídeos? Ou você está perdendo visualizações e acha que é porque o YouTube não está te recomendando? Isso é muito fácil de resolver e descobrir o que está acontecendo. Você pode entrar no seu YouTube Studio pelo celular e você pode clicar aí no ver mais das estatísticas. Ele vai te mostrar todas as informações que são relevantes. Você vai clicar na aba alcance aí no topo e calma, calma, eu sei que você está assistindo esse vídeo no celular. Não corre para clicar e ver lá no aplicativo essas informações. Eu vou te mostrar como reverter as quedas nas suas visualizações e nas recomendações. Primeiro, aprende a estratégia, depois você corre para o aplicativo. E aí tem a informação de impressões. Impressões são todas as vezes que o YouTube tentou recomendar o seu vídeo para alguém. Ele mostrou o seu vídeo para alguma pessoa, só que isso não obriga alguém a clicar e assistir. O seu vídeo não roda automaticamente. O YouTube não começa a mostrar o seu vídeo sem que a pessoa tenha intenção de assistir. Bom, aí nós temos as impressões, a quantidade de vezes que o YouTube te recomendou. Se as pessoas não estão assistindo, aí é um outro problema. Mas você pode também clicar nesse gráfico e ver se esse gráfico está subindo ou está descendo. Por exemplo, o meu está marcando aqui, nos últimos 28 dias, eu posso clicar e escolher algum período específico. Eu posso escolher o mês de abril, porque ele tem um período já fechado. E logo embaixo tem a informação. 7% a mais do que no período anterior, na comparação que ele faz com o período anterior. Você também pode marcar aqui para ver o gráfico subindo ou descendo nos últimos 90 dias. No meu caso, o gráfico está positivo. Eu estou tendo mais impressões. Na mesma proporção, eu preciso saber se eu estou tendo mais visualizações. E aí você entra em visão geral, tem aí visualizações. Você pode clicar e ver fazer a mesma comparação que eu acabei de fazer antes. Vou ver o mês de abril e eu tive praticamente a mesma quantidade de visualizações do período anterior. O meu canal está estável. Essas comparações de gráficos são extremamente importantes para você ver a realidade do seu canal e saber qual é o problema. Está faltando recomendação? Se esse gráfico aqui de impressões realmente estiver caindo, você tem um problema e eu vou te mostrar como solucionar. Agora a gente também tem que saber qual é a origem de tráfego das visualizações que a gente tem. Aí embaixo tem tipos de origem de tráfego. Você recebe muitas visualizações de pesquisas do YouTube? Ou seu vídeo aparece muito na home, recurso de navegação na página principal do YouTube? Ou como vídeo sugerido na barra lateral de outros vídeos ou embaixo desses vídeos? Tudo isso está aí e dá para saber essa informação individualmente para cada vídeo do seu canal. Eu posso pegar aqui um vídeo que eu já publiquei há alguns dias e vou ver quais são as mudanças de recomendações do YouTube. Recomendo que você assista esse vídeo. O link está logo aqui embaixo na descrição e também no card aqui no alto. E eu posso ver as estatísticas específicas desse vídeo. E também clicar em alcance para saber se ele está tendo impressões, quais são as origens de tráfego. Essas informações é que vão nos mostrar se nós estamos ganhando ou perdendo visualizações. Eu vou falar mais para frente sobre a questão de segurar a atenção do seu público. Porque esse também é um fator não só para ganhar visualizações, mas para que as pessoas tenham vontade de se inscrever. Clicar no botão de inscrever-se do seu canal. E se eu segurei a sua atenção e você está gostando desse conteúdo, já se inscreve aqui também porque eu vou te ajudar a dominar o YouTube. Inscreva-se no canal agora mesmo. Agora eu vou te mostrar como reverter esse problema. Porque se você olha para esses gráficos e os números estão caindo, pode ser que você tenha problemas de fato. Agora se eles estão crescendo, dá para acelerar esse crescimento se você aplicar as estratégias certas. Pode acontecer de você ter queda nas suas recomendações e também nas suas visualizações por fatores externos. Pode ter relação com o assunto principal do seu canal e dos vídeos que você publica se as pessoas estão perdendo o interesse ou se o interesse inicial que existia há algum tempo agora já não é tão relevante quanto antes. Também tem a questão de sazonalidade, época do ano. Tem época do ano que as pessoas se interessam mais sobre certos temas e menos sobre outros. E é bom você entender esse comportamento do seu público. As pessoas querem assistir esse tipo de assunto agora, nesse momento? E tem um problema bastante grave, os seus concorrentes. Tem muita gente produzindo conteúdo e às vezes essas pessoas estão ocupando o seu espaço. Você não está conseguindo fidelizar o público ou o seu conteúdo não está tão interessante ou tão relevante ou útil para a comunidade de pessoas interessadas naquele tema. E outros criadores acabam conquistando o seu espaço. Agora presta bem atenção nisso que eu vou te falar. Normalmente pode ter oscilações no interesse do nosso público e também nas recomendações do YouTube, na quantidade de visualizações que a gente tem, simplesmente porque o seu canal acabou de começar. Se o seu canal tem aí menos do que um ano, um ano e meio, você ainda não tem tanta frequência, tanta regularidade de publicação, você ainda não postou tantos vídeos ainda, essa oscilação de recomendações é perfeitamente normal. Você tem que ficar um pouco mais tranquilo com relação a isso, diminuir a sua ansiedade. Nada vai ser da noite para o dia no estalar de dedos. Pode levar um tempo para o sistema do YouTube aprender mais sobre o seu canal, o que é relevante para o seu público. E o mais importante, para quem recomendar, como que o sistema do YouTube vai te recomendar para mais pessoas, para que você continue atingindo o seu público-alvo e você tenha uma crescente constante. Quando o nosso canal está começando, o sistema do YouTube faz uma série de testes. Ele vai testar, ampliar esse alcance e às vezes diminuir esse alcance e ver como que isso vai impactar no seu público. Você acabou de me ver falar sobre frequência e regularidade. Você ter dia e horário certo para publicar os seus vídeos, não precisa ter quantidade. Quando a gente está começando, o mais importante realmente é a qualidade dos seus vídeos e você ter essa estabilidade, você ser estável na quantidade de vídeos que você sobe para o YouTube. Se você se propõe a pôr um vídeo por semana, faça isso, suba um vídeo por semana e não fale com essa frequência. Aos poucos, as suas recomendações vão sendo acumuladas. Alguns vídeos seus vão aparecer melhor posicionados nos resultados de pesquisa, outros vão funcionar melhor na barra lateral de vídeos sugeridos e também terão vídeos que vão funcionar muito bem na home do YouTube. Quanto mais vídeos você sobe, quanto mais tempo passa, quanto maior for a sua frequência, a sua regularidade, quanto mais estável você for, mais informações você acumula. Você vai descobrir quais vídeos aparecem melhor nas pesquisas e como você pode trabalhar outros conteúdos usando as mesmas estratégias e quais vídeos também funcionam melhor na recomendação e nos vídeos sugeridos. E aí você vai bolando estratégias para cada tipo de situação e vai entendendo o comportamento dos seus vídeos frente ao seu público. Outro problema que você pode estar enfrentando se tem queda nas impressões ou se tem impressões suficientes, mas não tem visualizações, é porque a capa e o título não estão sendo chamativos o suficiente. Você precisa trabalhar as suas estratégias de capas e títulos para as pessoas quererem clicar para assistir imediatamente. Você tem que gerar curiosidade nas pessoas, elas têm que perceber que aquele conteúdo é útil, é relevante e ela precisa sentir interesse imediato em clicar. Ela tem que olhar para a sua capa e para o seu título e pensar, quero assistir este vídeo agora. Existe ali no YouTube, na home do YouTube, na barra de sugeridos, também nos resultados de pesquisa, milhares de outros vídeos sendo recomendados ao lado do seu. Por que alguém vai querer clicar na sua capa, no seu título e não em tantas outras que já estão ali disponíveis? Quando você estiver analisando as estatísticas de algum vídeo especificamente, dá uma olhada também no gráfico de retenção, o tempo que as pessoas estão assistindo os seus vídeos, porque isso afeta diretamente se o YouTube vai ou não vai recomendar os seus vídeos. Dá uma olhada nesse gráfico, veja se está tendo uma queda muito grande, se você está dentro da média, essa nuvem cinza marcada aí é a média geral do seu canal para vídeos com duração semelhante. E essa linha mais escura, ela marca o ponto em que as pessoas estão assistindo ou abandonando o seu vídeo. Você pode saber até quais são os melhores momentos em que segurou mais a atenção do seu público. Dá uma olhada nesse gráfico. Se você está sempre em queda, se a retenção é muito baixa, no caso, por exemplo, desse vídeo que eu estou te mostrando, é uma retenção que está abaixo da minha média. Eu sei que a minha média está em torno de 40%. Normalmente as pessoas assistem os meus vídeos por 4 minutos e meio, em média. Como é que eu sei disso? Você pode entrar nas estatísticas gerais do seu canal, depois vai clicar na opção de envolvimento, vai rolar a tela aqui do lado e tem duração média da visualização. No meu caso é 4 minutos e 28, em média geral do meu canal. Agora eu olho para os meus vídeos e comparo essa informação. Por isso que eu sei que aquele vídeo está com uma duração média de retenção abaixo do padrão. Eu tenho uma retenção melhor. E se as pessoas clicam para assistir o seu vídeo, mesmo que a capa seja muito chamativa, o título seja extremamente interessante e isso aumenta a sua taxa de clique, se a retenção for ruim, as pessoas não estão permanecendo dentro do seu canal. E o YouTube só recomenda vídeos que seguram o público pelo maior tempo possível. Se os seus vídeos não estão segurando a atenção das pessoas, por que o YouTube vai desperdiçar espaço para recomendar o seu conteúdo? E é nessa hora que você vai repensar todas as suas estratégias de roteiro, gravação e edição dos seus vídeos. Como deixar o conteúdo mais dinâmico, mais interessante e relevante para as pessoas não pararem de assistir. E se você fizer isso muito bem, você vai ganhar outro prêmio com o seu público, que é o engajamento. E esse sinal de engajamento é extremamente poderoso hoje para o YouTube. O que são os sinais de engajamento? Clique no like, em compartilhamento, quando as pessoas deixam comentários, quando elas mandam valeu demais, se essa opção já estiver disponível no seu canal, se ele já é monetizado, se também as pessoas clicam no botão de inscrever-se, se elas clicam no card, no alto para assistir outros vídeos ou no link na descrição. Todo o envolvimento do seu público dentro do seu canal, isso é engajamento. Ou seja, as pessoas assistiram e é um sinal positivo de que elas gostaram. O principal sinal positivo de que alguém gostou de assistir o seu vídeo é quando eles assistem por um tempo significativo e depois, logo em seguida, assistem outro vídeo do seu canal. Seja clicando no nome do seu canal para procurar mais informações, seja clicando no card ou no link na descrição, ou mesmo se algum vídeo seu está sendo recomendado na barra lateral ou embaixo logo em seguida. Isso vai fazer com que o YouTube entenda que vale a pena recomendar mais vezes os seus vídeos para aquela pessoa. Quando alguém assiste dois, três, quatro, cinco vídeos do seu canal, o YouTube percebe que toda vez que ele recomendar ou tentar recomendar algum vídeo seu, essa mesma pessoa vai querer assistir ou tem uma grande chance de querer assistir. E o que o YouTube faz aumenta as suas impressões para esse tipo de público. E eu falei que as recomendações do YouTube mudaram, então eu recomendo muito que você assista esse vídeo aqui. Lá eu vou te explicar o que aconteceu nessa mudança e quais são as estratégias importantes para você aplicar agora mesmo, para ganhar mais visualizações e mais recomendações. Eu tenho certeza que você gostou desse vídeo, então se inscreva no canal porque eu estou aqui para te ajudar a dominar o YouTube. Eu espero você neste vídeo. Até a próxima! E até a próxima!